Oi meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog do meu dia porque hoje é o aniversário da minha irmã e a gente vai comemorar aqui em casa o aniversário dela então assim, resolvi gravar tudo pra vocês mostrar tudo pra vocês como que vai ser o nosso dia de hoje do aniversário dela enfim, eu quero começar esse vídeo falando uma coisa que as pessoas que estão aqui na minha casa são as pessoas que vivem aqui ou seja, aqui na minha casa tem 3 casas então assim gente, são as pessoas que moram aqui, ok? então assim, não está vindo ninguém de fora vai ser basicamente só a gente, ok? então vocês não se preocupem e uma coisa importante, não façam aglomerações, ok? por causa do coronavírus e todo mundo sabe, tá? então assim, já quero começar esse vídeo também falando pra vocês que temos uma nova integrante aqui em mim que é a dona Clotilde, olha isso gente estou com uma espinha aqui, parece até que é batom que é borrado mas não é, é a dona Clotilde que está aqui então assim gente, vocês não reparem nela, ok? então assim gente, bora lá começar o nosso vídeo de hoje porque o vídeo de hoje vai ser muito especial estou muito feliz por esse momento minha irmã está fazendo 22 anos assim, assim, 22? é né, 22, mas enfim ela está fazendo 22 anos então vamos lá comemorar com ela o nosso dia e vocês vão acompanhar tudo, tá? antes de começar esse vídeo assim gente, bora lá começar esse vídeo de hoje porque esse vídeo de hoje está muito especial e vocês vão amar esse vídeo e eu também, eu ainda nem comecei nada mas enfim gente então, bora lá começar o nosso vídeo de hoje eu vou começar esse vídeo mostrando pra vocês o meu look que eu estou, ok? então eu vou mostrar pra vocês o meu look e vocês não reparem que meu espelho está sujo, ok? e eu só vou bater no meio aqui e está dando uma luz ruim mas, né? ó, então assim, eu estou com essa blusinha de pelo aqui por baixo, tá? então assim, ó, por baixo também estou com uma blusa listrada, porque é uma blusa que eu gosto de usar então eu coloquei uma blusa por baixo essa daqui de pelinho e esse colete aqui que ele é de oncinha por dentro e assim, normal por fora, tá? então eu estou com essa blusinha de pelo esse colete e também estou com uma calça preta e um sapatinho preto meu lookinho de hoje é esse happy birthday to you happy birthday to you ela não me darei a atenção olha aí, Juju você está achando seu aniversário? começando seu aniversário queria que fosse uma festona mas não dava pra fazer por causa do coronavírus mas... estou feliz eu podia... eu podia estar em Paris né? as galinhas vão ali, ó eu podia estar em Paris mas... estou... em casa não aparecendo esse barulho batendo é porque está arrumando o negócio ali da água então não está fazendo esse barulho e agora a gente vai ir buscar o bolo dela então assim, ela encomendou o bolo de Paris gente, essa menina é louca pra ir pra Paris então assim, ela encomendou o bolo de Paris que é a cidade da moda então a gente... a cidade da moda olha o look dela olha o seu look, Juliana inspirado em Paris então vamos buscar o bolo dela gente, a gente vai buscar o bolo dela então assim, eu tenho que pegar minha máscara, né? porque eu tenho que andar de máscara então eu vou aqui pegar minha máscara minha máscara para vocês, quem usa máscara de maquiagem olha isso gente, olha essa realidade aqui, gente mas, né? a gente supera eu preciso lavar essa máscara eu ainda nem lavei mas, né? a gente vai usar ela porque eu tenho que usar essa máscara eu tenho outra, mas eu quero usar essa porque essa aqui é mais bonita então... E agora não, gente. Tá comendo, Julita? Não. Deixa muito bom o salgado. Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom. Gente, esse bolo tá muito lindo. Olha isso. Não, isso é feio, né, garoto? Mas o bolo tá lindo, gente. Olha, acabou tudo já, tá todo mundo comendo já, ó. Gente, quando tem festa, eu só vivo comendo. Qual é o que eu como? Ó, eu tô aqui doada as coisas, ó. Só comendo os docinhos, comendo o refrigerante. Gente, sério, essa minha espinha aqui, ó, tá muito feia. Olha isso. Mas, né, faz parte, espinhas. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vir Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade É hora 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 Rá Ti Bum Juliana Juliana Agora o primeiro pedaço é meu Faz um pedido Dinheiro, dinheiro Em primeiro lugar Claro Saúde mesmo Mais um A socha que dói Com quem será Que a Juliana vai casar Vai defender Vai defender Vai defender Se o Enac vai querer Aprendam como cortar Um bolo redondo Tá gente Espero que o primeiro pedaço De bolo seja para mim Para mim Primeiro pedaço de bolo Juliana diz aí Adivinha Para a mãe E para o pai Né Buenac Buenac Para você mesmo Para mim Triste Ah, não vale Meu bolo é pra mim Triste, né Isso define uma pessoa O quê? Uma pessoa Não Uma pessoa triste Uma pessoa Amor próprio Uma pessoa que se ama Amor próprio Meu bolo vai ser pra mim Porque eu fui agonizando Tudo isso aqui Ah, sim 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 Agoniação Que é no sofá Né, Juliana É, minha filha Quando sujar Ah, eu não tenho criança Quando sujar Quem vai lavar pra mim? É você? Maquiagem Porque já é um pouquinho tarde Já, agora já é sete horas Né Eu estive uma roupa mais levinha Agora vocês vão acompanhar O resto do meu dia, né O resto da noite Basicamente Agora a gente vai assistir um filme Enfim Então Vou trocar essa roupa Porque, gente Sério Tá muito, muito frio Só que essa roupinha aqui Não tá dando certo, né Então Vou trocar essa roupa aqui Tá bom? Meus amores Agora eu vou retirar essa maquiagem Porque, gente Olha só Seu meu batom já Saiu tudo Minha maquiagem já tá Então eu vou tirar a maquiagem E vou mostrar pra vocês Como que eu tiro a minha maquiagem Gente, a água tá muito gelada Mas, infelizmente Tenho que tirar a maquiagem, né Então eu vou começar A colocar um pouco de sabonete Aqui na minha mão Tá? Então eu começo assim E vou começar a lavar o meu rosto Música Pronto, gente, já tirei a maquiagem Agora tô com o rosto ok Agora eu vou vestir uma roupa de frio Porque eu estou morrendo de frio Vou colocar uma roupa de frio mesmo Com uma calça de moletom, uma meia bem grossa E também uma blusa de frio Mais gosta que essa, porque essa aqui, ó Tá vendo? Ela é manga pequena Então eu vou colocar uma roupa melhor Gente, eu vou contar pra vocês Que quem usa máscara de maquiagem Olha a situação que fica Olha isso Gente, olha a situação dessa máscara de batom Olha isso, olha isso, gente Nossa Fiquei lavar, hein? Fiquei lavar Gente, olha isso, meu batom que eu tava Saiu tudinho aqui, ó E na hora que eu tirei a máscara, tava toda borrada assim Meu batom Ai, gente, quem usa máscara de batom é isso Ainda mais que essa aqui é branca, né? Então, assim Realidade de quem usa máscara com maquiagem Então, assim, gente É obrigatório usar máscara Temos que usar máscara Não importa se você tá de maquiagem ou não Mas, gente Eu preciso lavar essa aqui Porque não dá pra usar mais assim, né? Tá toda cheia de maquiagem De batom Será que essa aqui sai? Deve sair, né? Que bonita Ô, garota Tá fazendo o quê? Vê a novela Vou desligar a TV Não, não sou doida Você tá louca, hein? Sim Mãe, não apaga a luz Eu ia terminar o vídeo Então é isso, meus amores Agora já vai dar 11 horas da noite Eu preciso terminar esse vídeo Então, assim, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Já estou aqui toda acabada, gente Olha meu cabelo amarrado Estou aqui deitada já, ó Enroladíssima Meu celular tá na tomada Mas, enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E não esqueçam Não façam aglomerações E não saiam de casa, ok? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau